De volta com Agora, o seu programa da comunidade, agora meio-dia e 23. Eu quero iniciar esse bloco falando de uma notícia legal. No dia 8 de agosto, vocês vão se lembrar, o Agora mostrou a história do menino Valdinho, que tem 5 anos e paralisia cerebral infantil. Na ocasião, os pais do menininho estavam organizando uma festa, uma feijoada, para arrecadar fundos, mas infelizmente ninguém apareceu. A nossa equipe entrou em contato, fez uma matéria especial com eles. E a boa notícia é que neste domingo, dia 8 de setembro, o Valdinho foi agraciado com isso aí. Olha que lindo. Uma mobilização de policiais militares que se uniram e fizeram uma força-tarefa para juntar pessoas, para participar da feijoada ativamente e, de fato, conseguir arrecadar dinheiro para o tratamento da paralisia cerebral da criança. Olha que coisa linda. Solidariedade. Isso é que é bom de se ver todos os dias. Fico muito feliz quando as pessoas realmente se juntam, não é? Aconteceu, inclusive, a feijoada na Associação de Cabos e Soldados, né? Agradecemos a vocês, policiais militares, por serem nossos parceiros e nos ajudarem nessa causa. Sem a participação dos PMs e sem também o nosso anúncio aqui no Agora, isso não teria acontecido. Olha a cara de alegria da criança depois, realmente, de ser ajudada. Que bom que nós conseguimos ajudar essa criança, não é, gente? Com mais iniciativas como essa no nosso Brasil. Muito bom. E, gente, vamos falar agora de assunto sério. Setembro Amarelo, tá bom? Esse mês nós estamos fazendo toda uma cobertura especial nas ações de prevenção e combate ao suicídio. Presta atenção. Essa é a maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos aqui no Brasil. A campanha Setembro Amarelo foi criada não só para conscientizar, mas também para prevenir a ação. Veja na reportagem. O número de pessoas que tiram a própria vida avança silenciosamente. Eu falava para Deus que para mim já dava aqui, que eu não queria papo com a vida. E eu chorava e falava para Deus que eu queria dormir e não voltar mais. Elaine começou a fazer tratamento contra a depressão em maio deste ano. Aos 12 anos, o pai foi assassinado, vítima de latrocínio. Hoje, aos 31 anos, não superou a morte paterna. Para não passar o dia em casa, ela começou a se envolver em atividades educativas, como o esporte. Com o passar do tempo, a rotina ficou cansativa. Mas ela não imaginava que o acúmulo de tarefas fosse causar depressão. Eu já vinha apontando sinais depressivos, de estresse, de ansiedade. Só que eu não enxergava isso. Tipo, para mim, eu só estava cansada. Para ajudar as pessoas que sofrem com essa doença, foi criada uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo. No Brasil, os números são preocupantes. De 2007 a 2016, 106.374 pessoas morreram em decorrência do suicídio. De acordo com a publicação do Ministério da Saúde, a intoxicação é responsável por 18% das mortes, enquanto o enforcamento apresenta um índice de 60% dos óbitos. Em Manaus, o número tem crescido aceleradamente. Os dados não são divulgados para não alarmar a população. A ponte do Rio Negro é um dos cartões postais de Manaus. Mas nos últimos meses virou cenário de suicídio. Desde a inauguração, em 2012, mais de 50 pessoas se jogaram da ponte. O número exato de mortes não foi divulgado. Todos os dias, grupos de apoio e policiais militares encontram pessoas tentando tirar a própria vida. Isso era comum. Antes dessa parceria que a gente tem agora com a psicóloga, era comum estar indo de cinco tentativas por dia, seis. Isso daí era frequente. A gente já saía de casa sabendo que a gente tinha que enfrentar esse obstáculo. Grupos de apoio são criados para dar auxílio para essas pessoas, principalmente jovens e adolescentes. Para o coordenador de um projeto de apoio, o principal fator que leva um jovem a querer tirar a própria vida é o conflito familiar. Hoje, muitos jovens procuram os voluntários para pedir ajuda. Isso logo no início, nós convidávamos, eles vinham até nós, fazíamos as rodas de conversa, as escutas humanizadas. Hoje não, hoje já mudou essa realidade. Hoje eles já nos procuram. Todos os problemas que eles não conseguem passar para a família, ter coragem ou ter confiança, eles vêm até nós. Para ajudar na redução dos casos, o Ministério da Saúde vai destinar cerca de um milhão de reais para núcleos de atendimento das cidades com os maiores índices, entre elas Manaus. Outra opção é o Centro de Valorização da Vida, pelo número 188, que oferece apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a meta é reduzir em 10% os casos de mortes por suicídio até 2020. Está aí a matéria do Tarcísio Lime. Minha gente, eu tenho algumas informações, alguns dados que eu fiz de uma pesquisa que mostram que a cada 40 segundos acontece um suicídio em todo o mundo. Olha só, totaliza então cerca de um milhão de suicídios a cada 40 segundos, um suicídio em todo o mundo. Um milhão de suicídios podem acontecer por dia. Olha que situação, tá certo? O intervalo de tempo entre as tentativas de tirar a própria vida ainda são menores. Uma a cada 3 segundos. Pessoas que de repente se colocam ali num paradeiro ali e tentam se jogar. Pois é, aqui no Brasil ocorre um suicídio a cada 45 minutos. A Organização Mundial da Saúde já apontou que a situação mais grave é com os jovens. E crianças entre 10 e 14 anos aparecem dentro da estatística como a sétima causa de morte entre esse grupo. Então é importante você pai, você responsável, você avó, sempre conversar com o seu filho, com a pessoa que está sob a sua responsabilidade. Para quê? Para que você possa conscientizá-la de que existe um futuro, de que existe algo positivo para retornar, tá certo? E fazer com que essa pessoa continue evoluindo. Tem muita gente que quer desistir de viver simplesmente porque alguma coisa deu errado. Não tem consciência de que a vida não acaba ali, né? Então olha, pai, mãe, a responsabilidade agora com você. Minha gente, vamos dar aquela pequena pausa. Não aquela pausa de noticiário. É uma pausa realmente para mostrar para você a sua participação aqui no nosso telão. Uma denúncia que acaba de chegar para a nossa produção. Olha, olha o que é que diz aqui a mensagem. Bom dia. Peço encarecidamente a vocês que entrem em contato com os órgãos competentes que voltem para consertar nossa rua. Eles passaram uma semana deitados embaixo das árvores, foram embora e nunca o asfalto chegou. Por favor, os buracos só aumentam. E aqui é a principal onde os ônibus passam. Daqui a pouco os ônibus não vão querer mais subir e vai ficar bem difícil. Coloca aí o nome da rua, eu quero saber o nome dessa rua. Essa é a situação da rua, tá bom? Olha as fotos, vocês estão vendo as fotos, eu quero saber o nome da rua. Não foi referido na denúncia o nome da rua, tá certo? Não foi referido na denúncia, mas a nossa produção está com contato, né? O telefone dessa moradora do Nova Cidade, Zona Norte, e vai até o local para realmente constatar a situação e chamar a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do município para resolver a situação. A nossa equipe, inclusive, já está entrando em contato, não é isso, Daniele? Já está entrando em contato com essa senhora, é uma moça, inclusive, que fez essa denúncia. Ela está muito preocupada. É uma via onde passam ônibus. Pode ser que aconteça dos ônibus não quererem passar mais, já que os buracos estão crescendo a cada dia. E essa informação que ela diz, essa informação que ela diz de que uma equipe, né, de pessoas, né, de trabalhadores, teria ido até o local para iniciar um serviço, a gente realmente precisa checar e saber o que aconteceu, né? Saber se eles não fizeram trabalho por falta de verbo, o que foi que aconteceu. Tá certo? Continue mandando a sua denúncia no 993276649. Você tem toda a liberdade para entrar em contato com a nossa produção e anunciar aqui o seu problema. Vamos voltar aqui, Leão. É hora da promoção? Não é hora da promoção ainda, mas é hora de você continuar ligando, continuar participando nos números que aparecem aí na sua tela para concorrer a esse delicioso bolo. Está faltando a sobremesa hoje do almoço? Olha que bela! Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. É isso que você precisa dizer após se inscrever com a gente. Quando a nossa produção soltear seu nome, quando você atender, você precisa dizer isso. Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Participe, o número está na tela. Quem não quer um bolinho desse aqui para degustar junto da família? Pós-feriado, está faltando a sobremesinha na sua casa? Hum... Olha, se você quiser, se você por acaso não ganhar e quiser comprar o bolo da Vovó Tereza, está aí na tela. Olha, tem lá no Parque 10, tem no Parque das Laranjeiras, tem no Dom Pedro e o número do telefone está aí na tela para você adquirir bolo de qualquer sabor. Tem esse de chocolate, mas também tem bolo formigueiro, tem bolo de coco, né? Tem vários sabores, né? Olha, eu estou pensando em oferecer bolo aí para a Daniela, né, Daniela? A Daniela está precisando emagrecer, ela quer comer o bolo da Vovó Tereza. Mostra ela para mim. Mostra a Daniela. Olha, essa moça aí da Xuxinha precisa emagrecer, né, Leão? Concorda? Concorda, olha aí. E é isso, minha gente, vamos continuar com a programação aqui na sua programação da TV em Tempo, agora com ele, o nosso mestre publicitário, Emerson Santos, com o Minuto Oferta. Tô na tela, isso mesmo, diretamente do Castelinho Material de Construção. No Varejo do Atacado, ninguém vende mais barato, três lojas para melhor te atender, duas na grande circular e também um centro de distribuição no Santa Etelvina, onde você encontra tudo, eu falei, tudo o que você precisa. Você que está reformando, você que está construindo e aqui tem ofertas e promoções para você. E novidade e máquinas também. Você que está precisando para a sua empresa, máquinas que cortam piso, porcelanato, você vai encontrar esta linda máquina aqui no Castelinho Material de Construção. Tenho certeza absoluta, preço imbatível e também você tem a facilidade no parcelamento também. Então, está precisando de uma máquina para corte, é claro, de porcelanato, pisos, você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Então, é só dar uma passadinha aqui, olha o tamanho dessa loja, 12 vezes nos cartões, o melhor atendimento de Manaus, cobrimos a oferta do concorrente e tem mais ofertas para você. Por isso está todo mundo aqui, comprando, aproveitando e economizando. Você vai encontrar aqui também, olha só, o Fon PVC, Lana Platte, essa está na promoção, viu? Tem várias cores, mas o branco está numa promoção imbatível para você. Isso mesmo, senhoras e senhores, para você não perder a oportunidade de economizar, 10,99 para você retirar aqui na loja. É o Fon PVC branco que você encontra aqui. Também pisos, 36 por 36, 13,99 no dinheiro para você retirar na loja. Argamassa, 20 quilos, 13,19 também, a super oferta e promoção para você. E também o Fon mais PVC, 10,49 no dinheiro para você retirar tudo isso na loja. São três endereços para melhor te atender. Duas na Grande Circular, uma em frente à delegacia e outra aqui no Shopping Cidade Leste. E também lá no Santa Telvina, o centro de distribuição, castelinho materiais de construção. No varejo no atacado, ninguém vende mais barato. Facilidade no pagamento para você também, 12 vezes nos cartões de crédito. Queremos agradecer a todo mundo que está aqui comprando, aproveitando e economizando. E você, hoje é segunda, começou a semana. Corre para cá e vem economizar. Agora, senhoras e senhores, intervalo comercial. Daqui a pouco o programa agora volta com você. Segura aí!